Priscila, como que funciona a doação de leite materno? Bom, aqui na unidade neonatal, a gente dá prioridade para as mães que estão internadas aqui. Então, essas mães, elas têm o bebê, elas voltam para a unidade, esses bebês ficam com a gente um período e a gente estimula que essa mãe faça a ordem na máquina, doe para o banco de leite para que a gente possa passar o leite cru no momento que ela tira para o bebê na unidade, o excedente a gente encaminha para o banco de leite para ser posteriorizado e, posteriormente, esse leite retorna para a gente para que a gente possa dar para esse bebê dela. Então, o leite que a mãe tira vem direcionado ao bebê dela. Uma parte é fracionado e dado para os outros bebês da unidade, se não tiver nenhuma contraindicação. E o que a mãe precisa ter? Tem alguns critérios que ela tem que ter para poder doar esse leite? Sim, a mãe tem que ter. Primeiramente, ela tem que ter força de vontade, ela tem que querer amamentar esse bebê e, depois, a gente tem alguns dados que têm que ser preenchidos para o banco de leite. Então, mediante a carteirinha dela de pré-natal, a gente vai conferir todos os exames, vai preencher uma folha que a gente encaminha, um documento que é encaminhado para o banco de leite. Após isso, a gente começa a fazer a coleta desse leite. E qual que é a importância do leite materno, dessa doação de leite materno para aqueles bebês que estão na UTI? Bom, o leite materno, ele é fundamental. A gente, para o prematuro extremo ou para os outros bebês que também estão internados na UTI, ele é melhor do que a fórmula, ele tem todos os nutrientes que a criança precisa. O banco de leite, ele encaminha para a gente o leite de acordo com a faixa etária do bebê. Então, a mãe produz o leite que o bebê dela precisa, daí a importância dela doar esse leite para a gente. Quando a gente precisa de fazer colossoterapia, o banco de leite também disponibiliza esse tipo de leite para que a gente possa administrar no bebê. E como que essa mãe tem que fazer para ir doar? Existe algum endereço que ela pode ir, um telefone? Sim, eu tenho... as que estão internadas na UTI, nós fazemos o cadastro delas, encaminhamos para o banco de leite e ela faz essa ordenha aqui no posto de coleta da instituição. Se essa mãe tem muito leite, ela vai continuar fazendo a coleta em casa, a gente dá os dados, passa os dados para o banco de leite. O banco de leite orienta como ela vai armazenar e dá os frascos para ela armazenar esse leite em casa e eles buscam esse leite da mãe para poder pasteurizar. Qual que é o horário de atendimento aqui da sala de coleta e quando, que dia da semana que as mães podem vir até aqui? O horário de atendimento é das 8 às 16 horas, de segunda a sexta, exceto feriados e finais de semana. Tem alguns horários também que são abertos não só para as mães que estão locadas na unidade neonatal, mas a gente também atende as mães da UTI pediátrica e da cardiopediátrica que também querem fazer a doação do leite materno. E a média de atendimento são de 30 por dia. Eliana, como que funciona todo esse caminho que o leite percorre depois de ser coletado aqui? Nós recepcionamos as mães aqui das 8 até as 3 da tarde, onde elas vêm, tiram a dieta para o seu bebê e o restante nós armazenamos aqui por no máximo 11 dias, onde é encaminhado semanalmente para o banco de leite. Lá ocorre o processo de pasteurização e coleta de exames e análise desse leite, onde posteriormente, 48 horas, ele é liberado para o bebê que está aqui na unidade. Legenda Adriana Zanotto